Carimbão! Salve Nintendistas! Bom pessoal, estamos aqui com o Splatoon 3, bora conferir esse jogo maravilhoso? Sim, bora! Somos o time roxo contra o time amarelo, vamos lá! Pessoal, eu tô de arco aqui dessa vez, beleza? Bora ver como é que a gente se dá com o arco E bora espalhar nossa tinta roxa, porque estamos em TARFOR Em TARFOR, pessoal, o objetivo principal é espalhar tinta Quem espalhar mais tinta, vence, beleza? Então, na verdade, eu peguei o arco mais pra ajudar no combate, né? Já que a função do arco, ele é mais focado no espalhar tinta, não Mas é claro que eu também não posso ficar sem fazer pontos, né? Preciso marcar pontos Esse meu especial, ele faz exatamente o que o especial do inimigo faz, pessoal Ele segue o inimigo com esses raios de tinta, entenderam? Ah, faleci, burro! Vamos lá Ô, Lua, não sei se o Lua tá assistindo, mas o Lua comentou no último vídeo do Splatoon Que o áudio não tava muito alto, o áudio do jogo não estava muito alto Aí eu dei uma aumentada aí, vê se foi melhor, Lua Caso você esteja assistindo É bom que aí eu fico sabendo, né? Ui! Vamos lá, pessoal Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Derrotei Ah, me pegou, foi o Splatana, né? Splatana Wiper, galera, pegou a gente Estamos no Danger, pessoal A coisa tá feia Vamos tentar dar o nosso máximo aqui, peraí Cara, é pior que eu peguei o arco, mas eu não sou muito bom jogando de arco Devia ter pegado outra arma, mano Ai, ai, Deus Aqui No momento de desespero, eu acabei ultando, né? Acabei usando o especial, mas não foi uma boa decisão, não, cara Não foi, definitivamente Vai ficar aqui, ó Eu vou dar o fora, mano Derrotei? Não, foi um amigo meu Vocês viram que eu acertei, não viram? Caraca, esse arco não mata na hora, galera Sacanagem Ó, tá bem disputado, hein? Ah, devia ter atirado Eu não atirei Fiquei mirando, né? Pra ver se eu pegava certo Eu acabei não atirando, mas devia ter atirado, mano Melhor atirar E é errado que nem atirar, né? E aí, será que vencemos? Não Muito ruim Puxa vida É, galera Não se pode vencer todas, né? Não se pode vencer todas Duas medalhinhas de ouro Uma medalha de prato E oito cento e setenta e seis pontos Deve ter ficado em quem? Terceiro, será? Vamos mudar a arma e continuar, galera Vamos colocar... Vamos desplatando agora? Bora desplatando? Não vou nem mudar o meu traje aí Vamos assim mesmo Fiquei em segundo Nossa, a coisa já tava feia então, hein? Porque, gente do céu Eu jogando daquele jeito Fiquei em segundo? Meu Deus Pessoal, vou fazer um corte aqui pra vocês, beleza? Já volto pra vocês Nossa, até que enfim Achei partida, galera Nossa, tava demorando pra achar hoje Somos o time roxo Contra o time alaranjado Vamos lá, meus amigos Esplatando, hein? Pessoal, mesmas regras Mapa diferente Temos que espalhar o máximo de tinta possível, beleza? Vamos lá, então Já acabou minha tinta? Que absurdo Aí, galera Essa arma aqui tem um especial diferente Ó, é o especial do carimbo Vamos mostrar pra vocês Pera aí Só deixa eu entrar em uma situação favorável aqui Pera Boia, 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 boia Boia Vamos parar nossa tinta aqui Beleza Importante é capturar o meio, né galera? Garibão peguei amigão e você também a não consegui galera me pegou o pincel de perto é como diz do console dos jogos Brasil, né? O Angel Léo. É caixão e vela preta, galera. Boia, 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 boia! Ih, pessoal, um cara do time deles caiu, mano. Agora que eu vi. Eles estão com um a menos. Ah, e não é justo, né? Ah, a gente também tá com um a menos, então agora é justo. Três contra três. Vamos lá, então. É capaz de cair a partida até, né? Oh, muito burro! Rude mais, mano. Mas eu levei alguém comigo aí, né? O importante é não ir sozinho, né, mano? Ó aqui, ó. Boia, 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 boia! Eita, nós tava lá! Ah, mano! Pegou a gente, galera! Pegou a gente! Vamos lá! Estamos na vantagem! Estamos na vantagem! Carimão, 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 carimão! Opa, tem gente ali! Beleza, meu amigo, já derrotou. Nossa, estamos bem exaços, galera! Não consigo. Não consegue, né? Não, não consigo. Tá carimão. Três contra três, hein, né? Finalizamos! Vamos ver quem venceu? Acho que vencemos, né? Ah, sim! Vencemos! Sucesso, galera! Ah, não, 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 não. Deixa eu ficar mais centralizado aqui porque eu não tô centralizado, né? Agora eu tô, agora eu tô, né? Centralizado, bonitão, Michelzinho. 866, quatro esplatadas, né? Ó, galera, esse boneco eu ganhei um boné novo, ó. Ok, gosto, gosto. Ganhei uma licença do Sheldon? Ótimo! Pessoal, vamos dar um stop aqui. Ficamos em segundo lugar. E vamos ver o que que nós temos pra ranqueada hoje, né? Ah, opa, peraí. O que que a gente tem pra ranqueada? Temos Splat Zones e Clan Blitz. Pessoal, é o seguinte. Vamos de... Ó, Clan Blitz e Splat Zones, pessoal. Vamos de... Do que, hein? Vamos de rolo. Pode ser? Aí a gente faz um... Ó, eu vou deixar esse aqui mesmo. Esse aqui eu podia colocar esse aqui, ó. Esse aqui eu podia pôr... Eu tinha um tênis bem da hora pra rolo. Quer ver onde que tava? Porque, galera, rolo... A gente podia botar mais velocidade na forma Inkling, né? Ah, pode ser esse aqui. Beleza! Pessoal, vamos então de Splat Zones? Pode ser? Splat Zones, hein? E aí eu vou cortar pra vocês, beleza? Já volto, hein? Voltamos! Vamos lá, Splat Zones, galera. Simbora, hein? Estamos de rolo. Vamos no time azul escuro contra o time amarelo. Vamos lá, então. Simbora, meus amigos. Ó, minha velocidade na forma Inkling tá bem... Ai, meu Deus. Tá bem alta, né? Minha velocidade... Olha aqui, olha essa velocidade. Galera! Ah, a gente já bem sabe, mano. Eu adoro essa bombinha que dá só um Splat assim, sabe? Estoura na hora. Adoro! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Com licença, com licença. Toma aí. Trisuca! Com licença, amigão. Com licença, toma aí. Opa, que isso? Fugiu de mim. Onde estão? Toma aí, toma aí. Ah, me pegaram, galera. Me pegaram. Como disse meu amigo... Meu amigo João. Só é crime se te pegarem, né, galera? Toma bomba, toma aí, amigão. Toma aí. Toma aí você. Toma aí você. Ó, que goleira é essa? Que isso? Boia, 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 boia. Ih, galera. A gente não fez nenhum ponto até agora, véi. Eles estão na liderança. Perderam o controle. Ai, morri. Muito burro. Galera, olha essa velocidade. Nossa senhora, eu tô muito veloz, mano. É perceptível, né? Cai fora, cai fora. Não, Michel. Cara, tem que se jogar com cautela, que nem uma bailarina. Com calma e cheito, chega a ser qualquer sujeito, como diria meu amigo Douglas. Salve pro Douglas. Caraca, Douglas. Saudade do C, cara. A gente tem que marcar esse V, mano. Nunca mais viu o Douglas, galera. Saudade dele. Ai, ai, aqui, galera. Trisduca, Trisduca. Ah, por favor. Eles ganharam. Perdemos, galera. Puxa vida. Lockout. Puxa vida, galera. Puxa vida, viu? Eita. Aconteceram coisas aqui em casa meio sus. Bom. É, meus amigos, era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Quer dizer, eu não queria mostrar a derrota, né? Mas queria mostrar o vídeo. Mas, bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessa série de Splatoon 3. Gostaria de ver mais vídeos? Comenta aqui embaixo, por favor, por gentileza. Muito obrigado por terem comentado até aqui. Obrigado por terem me escolhido pra assistir o meu gameplay de Splatoon 3. Fico muito feliz com isso, pessoal. Tudo do meu coração, de verdade mesmo, tá? Não se esqueçam de gostar e se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações pra receber mais vídeos, tudo bem? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Tchau, 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 tchau.